Tirei a rapeta, deixei na ponteira E fui no giro no morrão A cada acelerada que eu dava Estremecia a três quarteirão E os picos se assustou Com o robô Que os menores trouxeram pra quebrada Só tinha banquita que imotou Eu tô falando é da meia da depenada A nota só chegou E os menores não para Tira dinheiro e tumultua na quebrada Bico fica puto, não entende nada Mas tá tranquilo, tá vivendo na quebrada E os picos se assustou Com o robô Que os menores trouxeram pra quebrada Só tinha banquita que imotou Eu tô falando é da meia da depenada Eu tô falando é da fanzinha depenada Eu tô falando é da tag depenada Eu tô falando é da tenera depenada E a rapeta deixei na ponteira E põe um giro no morrão A cada acelerada que eu dava Estremecia a três quarteirão E os picos se assustou Com o robô Que os menores trouxeram pra quebrada Só tinha banquita que imotou Eu tô falando é da meia da depenada A nota só chegou E os menores não para Tira dinheiro e tumultua na quebrada Bico fica puto, não entende nada Mas tá tranquilo, tá vivendo na quebrada E os picos se assustou Com o robô Que os menores trouxeram pra quebrada Só tinha banquita que imotou Eu tô falando é da meia da depenada Eu tô falando é da fãzinha depenada Eu tô falando é da tag depenada Eu tô falando é da ternera depenada Tirei a rapida, deixei na ponteira Eu tô falando é da meia, tá depinada Eu tô falando é da panzinha, depinada Eu tô falando é da tag, depinada Eu tô falando da tênera, depinada